Música Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo, se nós não somos bem assim É tudo real, as minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal não Noite e dia se completam Com nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora com essas insinuações Os meus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal não Noite e dia se completam Com nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer